Pegada de vaqueiro Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar que eu tô assim Sei que já é tarde, rodei as tardes Mas não sei se se esconder Responde essa mensagem Isso é maldade, quero ficar com você Quando lembrar da gente, opa Tirando a roupa E cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro é quem te deixa louca Quando lembrar da gente, opa Tirando a roupa E cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro é quem te deixa louca Bora amassar, bora amassar, meus companheiros Chama no piseiro Tamo junto e misturar Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar que eu tô afim Sei que já é tarde, rodei a cidade Mas não sei se se esconder Responde essa mensagem Isso é maldade, quero ficar com você Quando lembrar da gente, opa Tirando a roupa E cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro é quem te deixa louca Quando lembrar da gente, opa Tirando a roupa E cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o raqueiro é quem te deixa louca Bora dando a mente Doas prejuízes Médio entretenimento Lá, 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 lá É a pegada de raqueiro Onde é que você tá? Fala pra mim Que vai rolar que eu tô assim Fala pra mim 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 Fala pra mim